Opa, opa, pra você que tem um jacaré de estimação, qual é o teu problema, cara? Tô trazendo mais um vídeo cheirozinho, dessa série que todo mundo gosta, então já senta no colo do negão, é bem comigo. Mas chefe, o senhor, não vai pedir pra deixarem o like, é se inscreverem no seu canal. A verdade, rapaziada, pra quem não conhece esse ai, é o Gabriel, ele é o meu roteirista, então bora logo começar o vídeo. Mas chefe, o senhor não vai mostrar as simples novas. Verdade, fiz uma intro nova, então vou rodar ela, é depois a transição do desafio. Te desafio você a fazer quebra de asa depois capota o caminhão kkkk. Então pra cumprir esse desafio vou ter que pegar essa carga de tijolo, aqui é vou ir lá na rodovia pra cumprir seu desafio, então segue o show que o pai é brabo. Tchau, tchau. Pronto, desafio concluído direitinho e bora pro próximo. Te desafio a bater num pedagio é fazer o caminhão explodir kkkk. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer carga. Então rapaziada, eu tô aqui com o FH2021 só, que eu vou deixar ele sozinho. Anda logo meu, eu não tenho o dia todo. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. Desce a serra de Paranágua sem freios com qualquer coisa que eu vou deixar ele sozinho. I'll be holding you I'll be holding you Desafio fracassado com sucesso, bora pro próximo Te desafio a passar no pedagio sem carregar o jogo Para cumprir o seu desafio, eu vou usar o pedagio sentido a curitiba Eu vou passar sem pagar e sem carregar o jogo Desafio fracassado com sucesso, bora pro próximo Então mano, já cumpri dois desafios em apenas um lugar Então bora pro logo Te desafio a levar um NPC pra balse e dirigir lá pra ver o que acontece Então mano, eu já tô aqui Eu peguei esse mano por motivos que eu quero Mas chefe, o mano vai conseguir empurrar o caminho Cala a boca Gabriel da próxima vez Te mando pra escola da professora Biruta O que é isso aí na sua mão, chefe? Isso aqui é se você não calar a boca Não, chefe, eu vou ficar calado, eu prometo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.